Fala pessoal, André Misqueróis. As pessoas têm me pedido muito para falar sobre coldres. Não sou especialista em coldre, mas eu vou falar a minha experiência particular em relação a coldres. Vou mostrar alguns modelos aqui, comentar alguns que eu não tenho ainda, mas que os colegas já usaram sobre isso. Então fica até o final do vídeo, porque tem muita informação legal para vocês aqui. Primeiro, o mais comum é as pessoas usarem esse tipo de coldre aqui. Esse coldre aqui, quando eu comprei ele, é interessante, quando você for comprar um coldre, você faz o teste antes. Esse coldre aqui, na hora que eu fui fazer o teste, a pistola enganchou aqui, então eu não ia conseguir sacar. E aí minha esposa foi e deu um ponto aqui, não sei se vai dar para você focar, e deu tudo certo. Esse aqui, ele dificulta um pouco para você fazer exercício com ele. Ele é bom para a porte, mas essa parte aqui dá muito volume, certo? Esse outro coldre aqui é o que você coloca, não vou colocar aqui hoje, mas você coloca ele ao axilar. Você coloca ele em volta, certo? Tem a parte que passa pelo ombro, você coloca aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tem a parte que pega no ombro e a parte do véu que você bota a pistola ou RV aqui. Eu tenho um outro também que eu não consegui achar, que é o de perna. Então você tem que comprar apropriado para o modelo da sua arma, tem de 38, depende do tamanho. O de perna é bacana você usar, mas eu faço muito exercício e eu ando muito com calção. Então, a hippie, que é a roupa íntima para a porte, mandou para mim, certo? Eu já abri a caixa, mas está aqui a hippie, mandou para mim, deixa eu ver a caixa aqui, para fazer o teste. E aí eu fui testar, corri com isso. É uma roupa íntima mesmo. Você coloca, eu coloquei por cima da cueca ou do short term que você coloca. E aí ela tem duas posições para você colocar a sua arma. Uma delas é aqui, é fixo, já foi móvel, mas aqui está fixo. Você coloca aqui e tem essa fita aqui de nalho que segura a arma, certo? E aí você prende aqui e realmente fica bem seguro. Ela tem essa parte aqui de trás, mas eu não gosto do saque nas costas. Você perde muito tempo fazendo esse tipo de saque aqui nas costas. Eu gosto mais desse aqui. E você também pode baixar ela abaixo da linha do short e você levanta a camisa que não vê a arma. Então a hippie mandou para mim e eu testei. Algumas críticas que eu tenho para fazer para a hippie é que ela só tem três, esses três níveis de regulagem, certo? Esses três níveis de regulagem aqui e deveria ter mais uns dois botões para regulagem. Mas tem também a roupa íntima para mulher e a roupa íntima para mulher. Eu vou ver se eu coloco na edição algumas fotos para vocês estarem olhando isso aqui, certo? Aqui dá para ver mais ou menos na caixa a roupa íntima para mulher. Então tem todos os tamanhos, tem cores variadas. Agora existe, tem pessoas que vão gostar disso aqui, vai se adaptar a isso aqui. Tem pessoas que vão gostar mais disso aqui e tem outras que não vão querer isso aqui, não vão gostar. E tem outros que vão preferir mais isso aqui. E tem outros tipos de code que eu ainda vou comprar, ou se alguma empresa mandar para mim, que é o D-Kidex. Que os inscritos lá no Instagram, o pessoal fala muito para mim o D-Kidex. Que é muito bom, que o saque é liberado, você consegue correr com ele. Eu nunca experimentei o D-Kidex, porque ele é um code muito caro. Acho que dá em torno dos 300 reais. Ainda vou comprar esse code para fazer o teste aqui no canal. Está mostrando para vocês. Isso aqui é para folga, para você estar portando de folga. Agora, existem pessoas que não gostam de nenhum tipo de code. Eles usam a arma simplesmente na cintura mesmo, com o cordão do elástico, segurando a arma. Dá para segurar tranquilo. Ou o cinto da calça normal. E, às vezes, o cara compra um code e ele não testa o saque. Ele botou a arma lá e simplesmente vai andar. Quando você comprar um code, você tem que testar esse saque. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50 vezes, para você ver se você consegue. E tem vídeos aí, muita gente morrendo, que não consegue sacar. O policial não consegue sacar a arma a tempo, porque o code engancha. E que são code, mais ou menos, não estou dizendo que é esse, mas mais ou menos nessa linha aqui. Tinha uns modelos antigamente que ele enganchava aqui. A parte da, enganchava aqui, esse enganchou aqui, certo? Enganchou aqui um pouco, mas eu dei essa costura aqui e eu não tenho o contato da empresa para... Mas esse material neoplane é um material muito bom, realmente, para você estar colocando. Só que quando você usa uma pistola, por exemplo, com uma PT-100, ela machuca um pouco se você usar ela sem o coldre, né? E, por exemplo, se for correr e você for um cara magro, para você correr com uma pistola sem coldre, correr assim, eu digo, teve um assalto, um negócio, você vai correr atrás de um bandido e você vai precisar colocar a pistola na cintura novamente, ela fica um pouco solta e você não consegue correr, você fica segurando. Com um coldre adequado, que é o de Kydex, tem os coldres de polímero, tem todo esse tipo de coldre, você consegue correr normalmente. Infelizmente, na moda está esse de Kydex, que o povo fala muito. Mas esse produto aqui, eu consegui me exercitar tranquilamente da RIP, que é roupa íntima, roupa íntima para porte. Eu consegui treinar tranquilamente. Dá para você dissimular até mesmo, não só para o esporte, mas para você que vai para algum lugar e você quer... O cara, você consegue fazer com que o cara, se o cara for lhe revistar e pedir para você levantar a camisa, ele não acha a arma dessa forma aqui que você está colocando. Então, é um produto muito bacana. Eu gostei. A qualidade do produto é boa, o produto é bem costurado, bem resistente. E eu faço exercício de corrida, eu faço os educativos, eu pulo, eu faço barro, eu faço... E a arma ficou bem colocada em todos esses exercícios. E outros tipos de coldre, você não consegue. Esse aqui, você consegue. Mas ele dá... Como roupa de academia, você tem que usar uma roupa muito folgadona, para não deixar transparecer. Geralmente, as roupas que você encontra por aí, é uma roupa muito justa. E você não consegue. Mas, enfim... Testado, aprovado, você deve comprar e testar o que melhor você se adapta. Existe cara que nunca vai querer o Kardex. Eu, sinceramente, eu não gosto de volume. Então, se o Kardex ou esse der volume, esse aqui não dá volume. Então, já tem o tamanho da pistola, né? Eu já falei aqui os tamanhos de pistola. Tem vídeo no canal falando qual é a pistola ideal. Existe a pistola full, que é a pistola para competição. Existe a pistola intermediária, que é para o serviço. Existe a standard, que é para folga. Então, você com a pistola standard usando na folga, aqui, você consegue dissimular bem, não dá volume. Quando você bota um coldre desse aqui, junto com esse clipe aqui, ele dá um volume enorme. Quando você bota isso aqui na axila, ele também dá um volume muito grande. Então, você tem que ter uma camisa folgada ou uma jaqueta para usar esse tipo de coldre aqui. Então, pessoal, lembrando, você tem que comprar o seu coldre, treinar com ele, treinar o porte, de frente para o espelho mesmo. A família vai achar que você está doido. Você tira a munição da câmera e vai treinar. Você pode até botar o carregador vazio e treinar o saque. Porque se você não fizer isso, se você não conhecer o material que você tem, você pode ter um material inadequado. Em algumas ocasiões, eu prefiro ir sem coldre nenhum. Em outras ocasiões, como correr, mas eu citar academias, se eu fosse para a academia, por exemplo, eu usaria tranquilamente esse produto da HIP. Tranquilamente. Por quê? Ele não dá volume. Esse produto aqui não dá volume. Eu não sei se o coldre de Kardex vai dar volume. Mas esse aqui eu gostei porque não dá volume. E você consegue colocar um short folgadão e ninguém vê a arma. E a arma não cai. Mesmo diante dos exercícios, mesmo você correndo, mesmo você praticando qualquer outra atividade física para esporte, eu aconselho esse aqui. Esse aqui, ele é muito confortável. Para você vai usar uma roupa social, alguma coisa, e a arma fica cortando, queimando, às vezes você está usando a arma há muito tempo sem o coldre, ela começa a queimar na sua pele ali, se você usar só com o cinto. Isso aqui protege e dá conforto, esse tipo de material. Então, para cada ocasião, vai depender muito do que você quer. Às vezes você quer usar o de perna, e a pistola é muito grande, e não dá para disfarçar. Não dá de jeito nenhum. Então, para usar coldre de perna, você tem que usar ou um RV daquele pequenininho, que o povo chama vulgarmente de bulldog, né? Você usar o 38 pequenininho, ou uma pistola muito pequena para usar na perna, porque se você botar uma pistola grande, como eu já testei, fica um volume grande, e outra, fica uma pistola muito grande, na hora que você anda, a calça dá, transparência que está com aquilo ali. Mas, um coldre adequado de perna, com uma pistola pequena, um RV pequeno, dá para usar como backup tranquilamente. Então, fica ao seu critério, você que escolhe, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da RIP, e vou deixar também o link da loja deles, e o número do telefone, caso você queira comprar essa roupa aí, mas se você for para a academia, você que é mulher, ele também tem muitos, roupa íntima para a mulher, você vai ser pé-fenha, você passou e quer usar uma roupa íntima, com arma segura. Não aconselho, tem muitas mulheres que usam arma na bolsa, eu não aconselho você usar arma na bolsa, porque a primeira coisa que vai ser tomada a sua, na hora de um assalto, é arma na bolsa. Então, não use armas em bolsa, você deve usar, existem vários vídeos, ensinando você, até com vestido você consegue, para a mulher é muito mais fácil, esconder uma arma, porque as roupas tem saia, tem uma série de possibilidades. E se você vai para a academia, você colocando a roupa íntima, você consegue tranquilamente se exercitar, sem ter problema. Um abraço, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo nos grupos concurseiros, joga no grupo do WhatsApp, fique com Deus.